Não poderia deixar de falar na live de hoje, ainda antes das nossas perguntas, do caso do Arthur, deputado estadual por São Paulo, conhecido como Mamãe Falei. Enfim, vamos começar ouvindo aquela porcaria toda. Preparem o estômago, desculpe, pulem se não quiser ouvir, mas eu vou mostrar aqui porque eu acho que, enfim. Pra gente poder comentar, eu vou começar mostrando esse show de horrores aqui. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro, eu nunca na minha vida, ó, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos de Mina Bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Começa por aí, né, cara? Cara, a fila das refugiadas, irmão. Tipo, presta atenção nessa fila, eu nunca vi tanta mulher, a fila das refugiadas. Situação de guerra. Quem que ainda não conseguiu fugir de lá? Só quem tá... Na extrema vulnerabilidade. Esses caras vão fazer um turismo de guerra. Pra montar fake e aparecer e tentar ganhar clique e voto. Aí o cara me solta essa. Mas calma, piora bastante. Assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, nem sei, tô sem palavras, cara. Uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, só deusa, assim, só deusa. Não dá pra acreditar, mano, não dá pra acreditar. É só, é sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho, assim, fora de sério, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil... O cara tá comprando uma fila de refugiado com fila de balada. Melhor, na melhor época do ano. Não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal. A fila da balada não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Tô notando, eu tô só repetindo o que ele falou. Eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho, o Renan, ele faz uma... Entendeu? Gold diggers, o Renan. Quer dizer, essas mulheres são tudo bonitas, assim, na tua avaliação, por quê? Porque elas são brancas, é isso? O que que tem o Renan, o que que tem? Viagem todo ano, que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que que ele faz? O Renan viaja todo ano, ele chama de Tour de Blonde. Viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem... Como é que é? Ele faz viagem pra pegar a loira? Tourismo sexual, é isso que você tá falando que o Renan faz? É isso? Tem técnicas já, ele já tá avançado. Por começar que ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. Cara, esse Renan é um babaca virjão. Mentor intelectual do Mamãe Falei. Que provavelmente aplicou essa aí. E esse cara acredita nessas coisas, saca? Porque o machista ainda tem isso, né? Ele precisa se vangloriar, não só do que ele faz, mas do que ele idealiza, né? No seu processo de objetificação da mulher. É asqueroso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir pra cidades litorâneas. Você nunca pode ir pra cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir pra cidades normais. Porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim. Você pega a recepcionista do hotel que deu em cima de mim. Ah, cara, tu é muito merda, velho. Que saco. Tu te acha muito. Aqui eu, meu Deus. Não é possível o que isso tá acontecendo, né? É uma mentira. É um filme. Não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Cidades mais pobres são as melhores pra pegar mulher? Realmente é inac... Assim, juro por Deus, cara. É outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. É, mas não adianta tu dar essa aí, né? Porque parece que ia ter a tua namorada, noiva, sei lá. Eu te dei o pé depois dessa, né? E aí o cara fica pensando. Porra, meu. Se a mina era mulher de um cara desse. A mina provavelmente já tava disposta a qualquer coisa, saca? Já tava chafurdando no lixo. Se até uma mina que tava chafurdando no lixo te largou, mano. Porra, velho. Você tá muito fodido, cara. Mas, assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro Leste Europeu pro ano que vem. Olha aí. Quer dizer, ele foi pra lá pra fazer uma ação humanitária e ficou empolgadão com a fila das refugiadas. E aí já tá comprando a passagem pro ano que vem. Assim que eu chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal. Tô mal, tô mal. Eu passei agora. São quatro barreiras alfandegárias. São duas casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês. Eu contei. Foram doze policiais deusas. Deusas. Cara, o louco não perdoa. Cara, assim, ó. É uma necessidade. Porque isso aí, cara, não é real. Isso aí é pra se firmar pros outros, Playba. Saca? É pra retroalimentar essa lógica, sabe? Que é essa lógica escrota, machista. Mas Deus, assim, que você casa e, assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu tô, assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ai, detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e eu vou te dizer. São fáceis porque elas são pobres. Cara, isso aí é o mais asqueroso, velho. Elas são fáceis porque elas são pobres, velho. Isso aí diz muito o seu pensamento da direita, saca? Quanto mais pobre, mais fácil de explorar, mais fácil de dominar, mais fácil de subjulgar. Isso serve desde pras mulheres até pros funcionários, cara. Essa é a lógica que esses desgraçados defendem, velho. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei... Nossa, sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo. Em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, se dá bom dia, elas iam cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gentil. E tu não pega ninguém mesmo, né, velho? Nem sendo playboy, velho, em São Paulo. Aí tu tem que mentir, saca? Porque... Provavelmente foi a mentira mais cara da tua vida, velho. Saca? A mais cara da tua vida. Porque só revelou quem realmente tu é, cara. Saca? Revelou. Porque, na verdade, assim, ó. Ah, agora... Aí tem um cancelando. Uma mãe falando... Não, não. Tem ninguém cancelando. Chegou na hora dessa galera ser responsabilizada pelas merdas que faz. Tá na hora desse cara ser tratado como ele sempre deveria ter sido tratado. É isso.